Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube. EJ, Sabuca, Sabuca, RS, EJ, oficial, Ritmo dos Mega. Joga busca, chama busca possível, está tarefa com todo vapor. Vai em quando serefa na pica. Vai mulher brinca de quatro, que chegou a sua hora. Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da B Ela vai se jogando na onda do lança Borde a cara, calata na moda Ela vai se jogando na onda do lança Borde a cara, calata na moda Senta na piroca torta, bate a rex e joga Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Llega, busca, busca, cida por cima Llega a cereca com todo o vapor Vai, borde a cereca na pica Llega, busca, busca, cida por cima Llega, busca, busca, cida por cima Vai, borde a cereca na pica Llega, busca, cida por todo o vapor